Fala galera! Hoje vou passar pra vocês a música Ela Quer Me Provocar Fazer o solo no tempo normal, depois faço lentamente com a tabulatura Depois faço os acordes, mostro como fica a música Tô original, o Fá maior Sol é esse aqui Lentamente, começa aqui ó De novo ó Direto Duas vezes Próxima parte, olha aqui, vai ser um ligado Com três notas Depois que vem aqui, bate mais três Voltou Bate uma, depois mais duas De novo ó Direto Próxima parte, troca o dedo aqui ó De novo Direto Aí vem De novo ó Direto Para tocar os acordes Ré menor Lá sustenido O Fá O Dó E tem um Lá com sétima A música fica assim Música 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 Música